Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor. Sois meu refúgio, e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei e na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo, e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação.